Vamos! Vamos lá! Peste! 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 Grande, 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 grande! Vamos me apertar no cima do mal! Abre canto de gol! A Bato e a Gertana! A Nouveia Panheira! A Rota do Sol de Freque! Vem cá, rola, música! Vamos lá! Peste! 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 E a nação que te anda, a força na força do meu rei, o meu é a paixão, O pagará, o apoio que não te sopara, não para, é ele de amor, E o favor de cada coisa, meu mãe, o meu é a minha, o seu pai, o seu pai, O seu pai, o meu é o seu pai, o meu é o seu pai, O país que quer que eu busque, o nosso pai, o meu é o seu pai, 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 Corxe, o meu próprio Testament, o seu pai, o meu é o meu é o seu pai, E aí, ó minha vida, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus E aí, ó meu Deus, ó meu Deus E aí, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus E aí, ó meu Deus E aí, ó meu Deus E aí 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 Tchau. 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 Tchau.